Seguir nessa vida muitas coisas são de aparência E nem tudo que vejo na tela posso acreditar Na telinha sempre a beleza e também a eloquência Mas e fora do histórico como é que a vida está? Nos stories é de família, posta foto orando e lendo a Bíblia Vai pro culto todo dia, é obreiro, pregador, também levita Tem curtidas, seguidores, uma bênção, profeta da mídia E fora dos stories como é que está? Me diz aí se tá conseguindo orar Se lê a Bíblia, se consegue jejuar Me fala a verdade pra eu poder te ajudar E fora dos stories como é que está? Me diz aí se tá conseguindo orar Se lê a Bíblia, se consegue jejuar Me fala a verdade pra eu poder te ajudar Lá, lá, ilá, lá, ilá, lá, ilá Eu só quero te ajudar Não é julgamento não, hein? Mas me fala aí como é que tá a vida fora dos stories Eu quero te ajudar Coloca o seu celular num modo oração e vem curtir essa canção Nos stories é de família Possa foto orando e lendo a Bíblia Vai pro culto todo dia É obreiro, pregador, também levita Tem curtida, seguidores, uma bênção, profeta da mídia E fora dos stories, como é que tá? Me diz aí se tá conseguindo orar Se lê a Bíblia, se consegue jejuar Me fala a verdade pra eu poder te ajudar E fora dos stories, como é que tá? Me diz aí se tá conseguindo orar Se lê a Bíblia, se consegue jejuar Me fala a verdade pra eu poder te ajudar Lá, 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 lá E eu só quero te ajudar Lá, 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 lá Eu vim aqui pra te ajudar Me fala a verdade pra eu poder te ajudar Eu só quero te ajudar